Aisang, Aisang, Aisang... Aisang, Aisang... 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 Ele dizia que agora é meu nome de ti, Ele dizia que agora é meu nome de ti, O meu nome é meu nome, Ele dizia que agora é meu nome, Ele dizia que agora é meu nome, Mas comembrei que, Ele dizia que agora é meu nome, Eles dizia que agora é meu nome, Amém. Amém.